E aí galera, beleza? Então, hoje tô em casa, de novo, como eu espero que vocês também estejam, e pra variar tô com a xícara preta, hoje eu busquei umas coisas lá no escritório pra gravar melhor aqui em casa, busquei o microfone que eu uso pra gravar os vídeos normalmente, e me preparei um pouco mais pra trabalhar em casa, o vizinho acho que tá derrubando a casa inteira, enfim, agora, querendo ou não, essa é a nossa nova realidade por enquanto, né, essa coisa de ficar em casa e tudo mais, eu até então tava assim numa situação meio que não tava muito aceitando isso, tava querendo ir pro escritório pra gravar e etc, eu fiquei pensando, né, será que eu vou pro escritório todos os dias, será que eu não vou? Porque querendo ou não é um trajeto que eu faço 5 minutos de carro e não entro em contato com ninguém, eu só saio daqui da garagem e entro na outra, mas aí eu fiquei pensando, cara, quanto menos eu puder sair, melhor, eu vou sair estritamente pra comprar comida, né, comprar comida pra nós ou comprar comida pros meus pais que tão lá na casa deles, né, eles já não saem desde semana passada, eu falei pra eles se precisar de alguma coisa, me peçam que eu pego e levo, porque eu tô tendo todos os cuidados ali, toda a higienização e etc, mas enfim, não vim aqui pra falar sobre isso, só vim trazer mais um vídeo legal pra vocês, batemos pra gente manter essa sanidade mental, né, porque eu particularmente já tava assim meio estressado de ficar esse tempo todo parado, sem fazer nada, e eu fico estressado não só por mim, mas também pelos outros não poderem fazer as coisas que querem, minha mãe não consegue trabalhar, o meu pai, a minha irmã não tem escola, a minha filha não tem escola, então eu fico meio angustiado com ela, tipo, a gente tenta entreter ela bastante, mas é aquela coisa, criança pra entreter um dia inteiro é bem complicado, né, montei esse setup, que de setup não tem nada, né, eu simplesmente potei o microfone e a câmera aqui, porque tem uma iluminação boa, vai ficar bem legal de gravar aqui pra vocês, vai ficar uma coisa bem natural, bem bonita, e tô tomando meu cafezinho aqui como sempre, porque eu tô tomando mais café do que deveria até nessa situação, eu trouxe dois livros aqui pra vocês, que eu tenho em casa já, eu tirei, amanhã eu vou fazer um vídeo só sobre livros pra vocês, eu tenho dois livros aqui em casa que eu queria passar pra vocês, que é A Casa Minimalista, que é do Joshua Becker, que é muito interessante, até nesse momento que a gente tá em casa, ler isso aqui, é um livro muito, muito legal, o outro é do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo, um livro mais científico e etc, mas também um outro livro muito legal, e eu vou aproveitar pra ler mais agora, né, querendo ou não, tá sobrando bastante tempo, e me desculpem se essa cadeira aqui faz recu-reco, mas como eu falei, essa é a normalidade agora, né, eu até tava meio estranho assim, porque tipo, ai, com criança em casa, com a Carol o tempo todo junto, os cachorros fazendo barulho, aquela coisa, aspirador no condomínio, mas querendo ou não, isso aí vai ser muito normal, vocês vão ver por tudo que é lugar, por tudo que é vídeo, tem aquele vídeo famoso lá do repórter que tá fazendo uma entrevista lá, não sei o que, e entra as crianças no quarto dele, correndo e a mulher toda tucanada, isso aí vai ser normal agora, essa questão das pessoas estarem trabalhando e a criança, a família, tudo estarem junto, né, porque, querendo ou não, é uma hora que a gente tem que ficar em casa, e isso foi uma outra coisa que pesou também, de eu não ficar indo pro escritório todos os dias, eu podia muito bem ir pra lá e ficar a tarde inteira fora, mas aí eu fico pensando na Carol e na Manu ficarem sozinhas em casa, mesmo que não tenha nada de perigo, ficar sozinho, eu fico assim, tipo, pô, se todo mundo tá na situação de ficar em casa, por que que eu não vou me submeter a isso também, então, é isso que eu vou fazer agora. E eu peguei lá, eu fui lá no escritório agora buscar as coisas, né, e eu achei esse livro aqui que eu comprei faz um tempo, que se chama Vô Me Conta Uma História, ele é uma linha de livros, não sei quem é o autor, que ele simplesmente é um livro que, onde tu pode escrever a tua própria história pra ler pros teus netos, eu achei isso fantástico, essa ideia, queria que eu tivesse tido essa ideia, isso é uma daquelas ideias. E aqui tem sobre a sua infância, como e onde você nasceu, qual o seu nome, então eu já comecei a escrever aqui, e eu acho que esse momento vai ser muito legal, eu ter uma... um registro disso, tanto no meu diário, quanto aqui nesse livro, eu acho que vai fazer uma parte da história muito importante, porque como eu disse, querendo ou não, a gente vai fazer parte da história agora nesse momento, né, que é um momento muito complexo, a gente nunca viu nada disso, então a gente tem que abraçar os livros, abraçar o estudo, porque é o que a gente tem pra fazer agora, é se entreter e estudar, né, aprender mais, e outra coisa é limpar a casa. Então, alguns de vocês até comentaram nos últimos vídeos aí que eu tô parecendo mais rechonchudo e tal, não sei o que. Pera aí. Oi? Uns 10 minutinhos só, nem isso. Eu já gravei aqui um tempinho. E... Pera aí, pera aí. E como eu acabei de falar, a Carol chegou em casa com a Manu, agora tinha dado uma volta aqui no condomínio, e... mas enfim, como eu falei, algumas pessoas me comentaram que eu tô meio rechonchudo, e eu tô, provavelmente eu tô mais gordinho agora, porque eu tô só comendo em casa. Praticamente eu tô só comendo, olhando televisão, porque assim como ir pro escritório todos os dias não é algo viável pra mim, não é viável no sentido de eu não quero fazer. É também a questão do exercício, né, eu tô todos os dias assim, será que eu saio pra caminhar? Será que eu saio de casa pra isso? Então... até então eu não fiz isso. Eu não sei se isso é legal. E eu fico nesse dilema, assim, será que eu faço, será que eu não faço, né, porque eu tenho que pensar no meu bem e nos dos outros também. Mas enfim... Vou acabar me isolando, assistir a live do Átila. Quem não assistiu, vou deixar o link aí na descrição, que é uma live muito interessante sobre o assunto. As últimas lives que ele fez em cima do assunto é muito legal. E... E mais uma atualização, hoje eu tirei o meu. Tirei a barba hoje e ajeitei o bigode. Ajeitei não, né, eu estraguei o meu bigode. Porque eu cortei demais a ponta e fiquei com a boquinha pequenininha, assim. Então... Fazer o que, né? Às vezes eu também erro em algumas coisas, mesmo que seja besteirinha. E eu tava pensando o que eu vou fazer agora, né? Já vi as notícias hoje, já comi bastante, já tomei energético, café, com visceriados, qualquer coisa. Então eu pensei, pá, vou limpar alguma coisa, vou achar alguma coisa pra limpar, né? E eu comecei a analisar. Isso é uma coisa muito interessante, né? A gente quando não tem nada pra fazer, a gente começa a olhar o que que tá sujo. E daí eu olhei pros ar-condicionado, eu pensei, não, hoje eu vou limpar os ar-condicionados. E é o que eu vou fazer agora, inclusive, vou aproveitar até pra gravar isso, porque... Porque sim, né? Vocês podem ver eu passando um pouquinho de trabalho e limpando as coisas. Porque isso influi muito na questão da respiração e tudo mais. Quem tem alergia à poeira e tal, eu tenho rinite alérgica, a Manu tem também, a Carol também tem problema com rinite. Então, vou dar uma limpada geral aqui nas coisas, na poeira, sobressalente. Porque daí não vai incomodar também, né? Toda vez que a gente liga o ar-condicionado, a Carol fica com o nariz trancado. Eu, graças a Deus, não tive mais crises de rinite alérgica, né? Então... Mas enfim. Tudo show. Dois livros pra vocês lerem, que é muito importante. E comentem aí como tá as coisas, se vocês estão legais. O que vocês estão fazendo. E eu vou mudar a câmera aqui, vou gravar aqui enquanto eu faço as coisas e vou bater num papo com vocês. Abri aqui pra iluminar a casa, porque essa lente aqui, como ela é bem aberta, se eu deixo a janela aberta assim, ó, fica tudo branco. Então, se eu virar pra lá, ó... Já vai ficar normal. E... Aumentei o tripé aqui pra ficar na minha altura. Não tem meio termo aqui entre os 100 e 200, tá? Enfim. Vamos pra cá, vamos pra cá. Vou limpar primeiro. Agora dá pra ver meu bigode, como ele tá esquisito, ó. Bigodinho curto. Mas dá nada, uma semana cresce, aí tá tudo certo. Vou limpar aqui, ó, essas bolotas que eu tenho aqui na minha sala. Estão com uma poeira que não devia. Então, vou pegar um paninho ali. E uma das lâmpadas não tá queimada, não sei por que que tá... Tá bugado ali. Até vou tentar ver se eu conserto isso agora. Tchau, tchau, tchau. Agora eu vou... Vou limpar o ar-condicionado. Porque ele também tá bem sujo. E eu vou limpar só um cômodo por dia, porque querendo ou não, eu já tenho tempo. Tenho bastante tempo pra limpar tudo. Então hoje eu vou limpar aqui os vidros, o ar-condicionado. E eu quero tirar aqui, ó. Porque a gente tem esse teto de gesso aqui. E ele fica com um pouco de sujeira nessas partes, nesses cantos que tem aqui assim. Então eu vou passar um pano ali também. E só pra vocês entenderem aqui como eu vou fazer os próximos vídeos, eu vou fazer um vlog todos os dias. Indicando coisas pra fazer, o que que eu tô fazendo, enquanto eu faço as coisas, pra gente se manter em... Batendo um papo aí e aquela coisa, né? Entretenimento, porque a gente precisa nesse momento. E... Então, eu vou limpar o ar-condicionado agora. Isso aqui pode não parecer muito, mas ó. Sujeira pra caramba. Pra quem tem rinite, isso aqui... E mexendo nessa poeira, você vai encostar a mão no rosto, sem lavar antes, já... Já era rinite. E o mais louco de limpar o filtro do ar-condicionado, se você tem ar-condicionado em casa, pegue e limpe frequentemente, porque até o ar sai mais fresco. Toda vez que você limpa, assim, é um negócio muito doido. Automaticamente, você tira o filtro, limpa e bota de volta, sai bem mais suave, o ventre mais geladinho. E agora... Vou botar pra cá. Limpei todo o arco de fora, agora eu vou limpar o de dentro. Cara, é cansativo limpar o teto, velho. Pelo amor de Deus, dói a fuso ombro aqui, se a gente ficar... Tô suando pra caramba. Ah, tá bom. Assim tá ótimo já. Mas enfim, galera. Aproveitem pra limpar a casa e tudo que estiver desorganizado. E por hoje é só. Amanhã a gente se fala de novo, como eu falei, vão ter vários vídeos. Então, se você gostou, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, também deixar o seu like, porque assim você ajuda mais pessoas a terem uma vida mais tranquila e descomplicada. Agora eu vou editar esse vídeo e postar na internet. Valeu, galera, e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.